Fala pessoal, beleza? Simão é o coach aqui, vim falar hoje das Glocks Geração 3, tanto da G17 quanto a G19 Geração 3 que tá chegando aí pra meio que brigar com as nacionais e também fazer um comparativo com a Geração 5 o que que muda né, o que que vale mais a pena, lembrando que o canal aqui é um canal de opinião não recebo nada de nenhuma empresa aqui pra tá falando, ah e não se esquece de deixar o joinha que ajuda muito a engajar e confere se você tá inscrito, se você não ficar deixando o joinha pode ser que o YouTube te desinscreva mas vamos começar os testes e eu já entro em detalhes e só lembrar o YouTube que estou em um local seguro, no ambiente controlado, que é o stand do clube Tabata, em São Paulo, capital vou começar com a G19, 10 espadas, 25 metros mais pra sentir a arma mesmo, depois eu passo pra 17 isso tá quente? é, grupou tudo num canto só, vamos ver a 17, se dá algum resultado diferente aqui a empunhadura é, dá pra notar que fica bem mais encaixada eita, coloquei um tiro ali dentro do outro e... pessoal, aconteceu um negócio bem legal aqui é, eu vou contar essa história pra vocês em detalhes, mas... vou puxar aqui o alto... xiii, que violência é essa? olha aqui pessoal, vocês viram que os dois agrupou um pouquinho pra esquerda? eu já conto aí pra vocês pessoal, vamos começar pelo que vem né, em cada uma a Glock geração 5, ela no caso aqui é uma MOS, ela vem pronta para miras optrônicas né vem os platezinhos e uma chavinha pra você colocar sua mira optrônica eu já vou mencionar o recorte e tudo em detalhes também acompanha 3 carregadores né, vem os back straps pra você modular a empunhadura do jeito que você achar legal lembrando que isso aqui é tudo de fábrica varetinha pra limpeza, manual de instruções e um municiador na geração 3 que tá vindo pro Brasil, vocês podem ver que é bem mais simples são apenas dois carregadores, no caso essa aqui é a maletinha da 17 né, dois carregadores é um carregadores inclusive da geração 3 que eu vou fazer a comparação agorinha a varetinha de limpeza com um municiador, manual de instruções e só primeira coisa que vocês devem tá querendo saber Glock 19 e Glock 17, abreviatura aí G19, G17 pessoal, a G19 tem uma vantagem em cima da 17, é portabilidade, ela é menor olha só, é menor em comprimento, é menor em altura a largura é idêntica e todo o resto pra mim né, é idêntico o cano é lógico, tem a diferença pequena ali deles mas a capacidade também é 2 a menos na 19, sendo 17 aqui e 15 aqui essa é a única vantagem da G19 em relação a G17 portabilidade, porque em todo o resto ela perde pra 17 e as duas sim, você vai encontrar na casa aí, é uma média no Brasil na casa dos 8, nessa geração 3 as vantagens da G17 em relação a G19 ela é maior, tanto na empunhadura mas tá sobrando na minha mão perfeito, eu encaixo o dedinho da mão fraca aqui eu consigo ter um apoio melhor não só isso, essa parte ela é bem mais inclinada né, do que a G19 não sei se eu vou conseguir mostrar pra vocês por câmera vocês vão notar que aqui deixa a mão numa posição melhor ela fica mais bem encaixada, você sente a arma mais firme aqui na mão ela, a distância da mira dela, da alça e da massa é maior você vai notar que essa mira, ela vai ficar menorzinha mesmo as duas sendo do mesmo tamanho, só que essa aqui ela tá mais distante o cano é maior, então vai dar um pouquinho mais de aceleração um pouquinho mais de precisão ele é mais pesado, você vai sentir que tem mais peso na ponta né então aqui vai ficar mais estável você vai tremer menos na hora de mirar vai controlar melhor o recuo e sempre tem aquela dúvida né será que realmente vale a pena uma Glock geração 3 ou uma Glock, no caso uma geração 5 porque elas tem uma diferença ali essa aqui na casa de uns 8, 8,5 essa aqui na casa de 11,5, 12 além dela estar nessa faixa o que mais tem de vantagem em relação a geração 5 existe mais alguma vantagem? eu acho que sim que seria o acabamento eu acho o acabamento da geração 3 muito mais resistente do que o da geração 5 tá, mas aqui veio Diamond Light Carbon aqui é nitretação a gás beleza, mas você pega uma Glock aqui olha aqui essa aqui ela nunca foi disparada pelo simples fato de você manusear já vai perdendo toda a pigmentação preta dela enquanto a Glock aqui já tem 10 disparos né na verdade você pode dar vários disparos aqui demora muito começar a marcar em questão de arranhões também é extremamente resistente a geração 3 o pessoal até chama de Glock Spartan né essa geração 3 e realmente eu concordo eu já tive uma só que era 380 e eu acho extremamente resistente tanto é que eu já deixei ela cair no chão já passei muito já fiz muito saque ela tocando em fivela de cinto nunca teve um arranhão agora a Glock geração 5 meus amigos qualquer coisinha aqui risca risca pelo próprio até o próprio uso dela vai riscando e alguns pontos de atrito vai perder na cor porém não se perde a camada de cerâmica dela então ainda assim ela vai ter uma proteção só que vai ficar aquela coisa né vai ficar aquela cor cinza né no meio dessa cor que é mais escura se vocês colocarem uma do lado da outra aqui acho que pela câmera não vai dar para notar bem essa aqui é um tom mais acinzentado e essa aqui é um tom mais escuro é até mais bonita se você for olhar a geração 5 né aqui ela ganhou algumas vantagens na parte do ferrolho por exemplo aqui pela frente você pode manusear com esses front serrations né aqui atrás tinha essas serras aqui agora tem ganhou aqui na frente tá aí então quer dizer que aqui era ruim eu nunca tive dificuldade mesmo com a mão suada molhada a Glock como aqui ela é quadrada isso aqui ajudava muito então ela é lisinha aqui não tem essas ranhuras nem nada né e eu nunca tive dificuldade mas eu percebo que aqui realmente é melhor né porque ganhou essa aderência aqui não só isso vocês vão notar que na geração 5 aqui ficou levemente afunilada essa parte da frente aqui do cano enquanto na geração 3 é quadrada isso aqui ajuda o recodreamento fica mais interessante uma coisa que vocês vão notar essas Glocks elas vem com miras de Tritium na geração 5 essas miras elas brilham no escuro o tempo inteiro por 20 anos independente de luz no caso da geração 3 que veio para o Brasil seria algo mais americano essas miras são mais padrão lá nos Estados Unidos lógico existe essa versão de mira aqui também lá algo na geração 5 que eu acho assim que foi fantástico é a melhor na empunhadura em relação à aderência vocês vão notar que aqui tem uns finger grooves que é esses entalhezinhos muita gente adora eu não dou certo meus dedos sempre ficam em cima desses detalhes aqui já na Glock 17 tem uma diferença existe uma diferença aqui é maior o espaço e no caso da Glock 17 casa muito bem porque pega exatamente aqui entre os dedos então nas versões compactas não fica bom na minha mão essa aqui fica nota 10 eu gosto muito desses finger grooves nessa plataforma porém vocês vão notar aqui até parece uma lixa né mas é muito lisinho é muito lisinho não é áspero aqui na geração 5 é áspero na parte de trás a mesma coisa a mesma textura aqui na parte de trás vem uma textura bem melhor na parte aqui de baixo aqui uma textura até interessante a geração 5 ela tem uma vantagem também se vocês conseguirem notar ela tem um funil aqui na parte de baixo que acrescenta quase nada em relação a largura aqui então isso aqui não vai te atrapalhar no porte e ganhou um funil que deixa mais fácil de você fazer a sua recarga os carregadores da Glock são bem quadradinhos eles não tem a funilamento quase nenhum né isso aqui é um mini funilamento da geração 3 também o mesmo formato e a geração 3 ela vem uma cor diferente né na mesa transportadora aqui do carregador uma modernidade interessante na geração 5 é que ela já vem pronta para a mira optrônica isso tudo de fábrica isso é legal para canhoto eu acho que vai vai pender muito a escolha é o fato dela ser ambidestra se você notar aqui o carregador o retém do carregador né ele pode ser invertido então beleza o canhoto vai conseguir tirar por aqui porém ele não vai conseguir fechar o ferrolho por aqui já que o retém tem apenas do lado esquerdo já na geração 5 tem do lado esquerdo e do lado direito né a mesma coisa para o retém do carregador tem que ser invertido não tem dos dois lados e sinceramente eu prefiro que seja de um lado só né aí você coloca do jeito que você quer não só isso ela também ganhou um retém do carregador maior você pode ver ele é até atrasado esse aqui é pequenininho né então por exemplo aqui na minha mão eu não consigo acessar esse retém sem desfazer a empunhadura já no caso da geração 5 eu não tenho que desfazer a empunhadura aqui porque atrasou um pouco para quem tem o dedão comprido né não vai notar a diferença aqui mas para mim faz a desmontagem das duas é idêntica viu pessoal padrão tirou o carregador confere está fria está fria faz o disparo apontando para uma direção segura puxou aqui um pouquinho para trás abaixou as duas travas sim tem dos dois lados abaixou as duas travas empurrou saiu aqui saiu a geração 3 mesma coisa aqui na armação é quase a mesma coisa pessoal eu mesmo eu não consigo notar a diferença aqui na armação se você conseguiu notar alguma coisa é uma coisinha assim bem básica aqui embaixo vocês podem ver que alguma coisinha é menor do que a outra não tem muita diferença não mas aqui já tem aqui vocês vão notar que tem uma guia de mola com uma mola apenas guia de mola aqui são três molas né vocês vão ver eu acho ela bem interessante em questão de recuo eu sinceramente não tem muita diferença não viu só que aqui você vai notar que é uma mola mais leve na hora de manusear o ferrolho e está tendo menos problemas com munições fraquinhas porque a Glock ela funciona com munição mais forte essa mola é bem durinha a questão de espessura do cano aqui geração 3 aqui geração 5 da direita você vai notar que a geração 5 parece ser um pouquinho mais espessa e na questão do raiamento pessoal a geração 3 você pode notar você pode notar que ela tem um tipo de raiamento agora geração 5 ela é o marksman é um padrão mais moderno a Glock fala que em projetos de chumbo essa aqui melhorou muito tanto a geração 3 quanto a 5 aqui é martelamento a frio são canos extremamente resistentes a arma em si ela é muito resistente vocês podem notar o ferrolho não tem grande diferença montagem das duas é idêntica viu pessoal não tem segredo eu já vou montar só uma e já pular essa parte até para vocês não para o vídeo não ficar gigante demais porque ainda tem muita coisa a dizer aqui então montou aqui pegou a armação coloca retinho viu pessoal tem que tomar muito cuidado nessa parte aqui para não montar errado e pronto e uma coisa que eu ia mencionar logo depois do teste que eu acabei esquecendo é porque que meus tiros bateram um pouquinho para baixo e para a esquerda deu até a nostalgia da época que eu treinava com a G25 é o seguinte pessoal esse gatilho na minha mão ele é ele está muito longe que meu dedo ele não é comprido o suficiente para pegar na posição boa aqui e eu desacostumei atirar com essa plataforma antes depois de muito treino né meus tiros geralmente ficavam sempre para a esquerda e um pouquinho para baixo eu cheguei no ponto que eu acostumei a posição do meu dedo caindo no modo certo onde conseguia bater onde eu queria só que hoje eu estou meio que desacostumado com a plataforma Glock é algo assim que se eu pegasse para dar uns 50 disparos logo logo eu achava a posição e conseguiria ter um resultado legal agora em relação ao gatilho geração 3 vou mostrar ela está fria viu você vai notar que é mais áspero e no finalzinho do curso tem uma paredezinha tem uma parede aqui no final do curso e lembrando que esse gatilho é originalzinho em relação ao reset é mais longo e é mais durinho também é na minha opinião a Glock geração 3 ela tem um gatilho mais longo e mais duro de todas as strike files com exceção da G2C né na ação dupla ali dela a Glock geração 5 você vai notar que ela é um pouco mais leve não muita coisa mais leve é um pouco mais leve aqui no final também tem uma leve parede não é algo assim que vai atrapalhar muito mas é algo que você sente que no final ela endurece mais o reset eu achei que na geração 5 é um pouquinho um pouquinho quase nada eu acho que é menos de um milímetro mais curto e a dureza aqui é mais leve né e essas duas aqui estão novinhas quando elas tiverem mais uso tiver maciada ela vai funcionar melhor mas dá para notar que aqui é um pouquinho mais macio já de fábrica e realmente a própria Glock diz que caiu né ficou mais leve na geração 5 e eu vou fazer vários comparativos assim que elas chegarem em Goiânia até hoje eu não tive oportunidade de gravar lá para vocês eu estou em São Paulo hoje aqui no Clube Tabata e eu vou estar gravando para vocês comparativos eu vou comparar com a STR9 com a Arex Delta e eu queria saber a sua opinião duas coisas você teria uma Glock mesmo nessa casa dos 8 você preferia outra concorrente e quais você gostaria que eu comparasse porque assim que eu tiver em mãos se vocês quiserem lógico né eu posso fazer os comparativos para vocês e mostrar nos mínimos detalhes mas e aí deixa a sua opinião o que você achou não se esquece de deixar o joinha ajuda demais o canal e muito obrigado por ter assistido se inscreve aí que vai ter bastante conteúdo legal até a próxima